Foi lançado mais um canal para denunciar as ocorrências de violência doméstica aqui em Santa Catarina. É sim, Fernanda, encurtando o caminho da vítima até o juiz. Agora as mulheres vítimas de violência doméstica podem entrar no site pelo QR Code que aparece aí na sua tela. Lá, preencher um formulário e relatar o abuso. A gente vai deixar o QR Code aqui para vocês terem tempo de acessar. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Violência Doméstica e Familiar, essa iniciativa promete mais agilidade da justiça nos pedidos de medidas protetivas, já que esse novo canal de comunicação entre a vítima e o Poder Judiciário permite que as denúncias sejam feitas de forma mais detalhada e sejam encaminhadas, sim, direto ao juiz. Também está acontecendo em todo o país a campanha Sinal Vermelho. A ideia é divulgar que as vítimas podem pedir socorro direto nas farmácias, de maneira bem simples. Assim como a gente está vendo aqui, eu até peguei um batom para demonstrar para vocês. Faz um X na mão, pode ser com o batom da farmácia mesmo, e mostra para o farmacêutico. O farmacêutico vai entender esse recado e vai levar a mulher ou até a delegacia ou vai chamar a polícia até lá para denunciar o agressor. Então é importante que a gente divulgue isso, não só para as vítimas, mas também para que todos os farmacêuticos tenham acesso a essa informação, né, Fernando? Porque não adianta a vítima chegar lá e o farmacêutico não entender. Então é uma campanha simples que pode ajudar, já que tem batom na farmácia, todo mundo acessa a farmácia, mais uma maneira de pedir socorro. Muito bem.